Olá amigos trocadalhos, trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com a NerdLoot 6.1 O que teremos nessa caixa aqui bem legal Se você é um assinante da NerdLoot e quer ganhar um item extra na sua primeira caixa de assinatura quando usar cartão de crédito Use aqui o cupom MASTERTROCADALHO, que nem tá aqui na tela em algum canto E na sua primeira caixa vai vir um item extra antigo, então beleza? E vamos abrir aqui a caixa, espero que já esteja do lado da camisa Tá aqui ó, já abrimos Eu esqueci o nome da caixa, que é coisa do demônio do cafeta Ó, é o Down Here, ou seja, Down Here Caixa 61, não vou ler aqui os spoilers nem nada Mas tem o capiroto aqui, o set pair, mochila de criança aqui na capa E temos aqui a camisa do Donkey Kong da GameLoot, né? Que vocês já viram o canal no vídeo, no canal se vocês não viram Tem que ver que tá aí já no YouTube Então vamos aqui, pega a camisa Vamos fazer a mágica aqui ó, vem pra posição E tá aqui, camisa do Constantini Tem bem legal aqui a estampa em um vermelho, preto e branco, né? Parece uma ilustração no ar, né? Tem a série ou filme? Eu agora esqueci que teve uma que foi cancelada, agora eu tô perdido Eu sei que tem a série, que tem o Constantini, né? O filme do Ken Reeves E esse aqui é do ator, né? Agora eu tô perdido porque a série eu não vi Mas bem bonita aqui a camisa, vocês estão vendo aqui E gostei dessa camisa aqui, é quase um Flamengo aqui, né? De camisa Mas bem legal aqui, já começamos bem Um caçador de capiroto Vamos aqui o próximo item Acho que tem mais um livrinho Vamos aqui Que livro? A Mansão do Inferno Bem bonita aqui a capa, né? Vocês estão vendo que tem verde localizado nesse cutiulo da vida, né? É uma aventura que você é o herói Steve Jackson, a Mansão do Inferno Parece esse livro de RPG, né? Ele é preto e branco, com ilustração também preta e branca E é aquele livrinho de RPG, né? Que você joga, aí escolhe uma coisa, aí vai pra outra página e volta, tudo isso aqui Bem bonita aqui o livrinho, também praticamente de bolso Aqui pra você poder se levar mais fácil pros lugares Bem bonita aqui a arte da capa, né? Fighting Fantasy, é o selinho aqui da editora Vamos aqui mais um item Vou pegar aqui Ó, tivemos aqui também, né? Como que é? O Supernatural, né? A imã do Supernatural, né? Deixa eu abrir aqui A geladeira vai ficar turnada esse mês, né? Com mais coisas Já tivemos o item da Game Loot, que eu não vou falar Porque se você não viu, vai tomar spoiler Mas tá aqui Supernatural O carrão, tudo mais, os irmãos Supernatural é uma série que já tem tantos anos, né? Mas é engraçado que eu vi bem pouco Tem uns amigos meus que são mega aficionados Mas Supernatural eu não sou fã não O pai deles é o Negan, né? Do Walking Dead, né? O ator, óbvio Mas é uma série que tá aqui até hoje E eu acho que tá pra gravar a última temporada, né? Comentem aí que eu vi bem por cima as notícias, assim, da série Vamos aqui, eu acho que agora é o grande item do mês Que já é um busto já esperado Que eu até ajudei na escolha de qual seria o modelo desse busto Vamos aqui abrir E é o Hellboy Nossa, tá todo de vermelho, é o cenário vermelho Tá bem bonito aqui, parrudão Tá com um charutinho aqui na boca Agora tem uma proteçãozinha aqui, né? Pra não arranhar as coisas Vamos aqui na peça de lã E aí Música Bonita aqui a peça do Hellboy. Eu olhando assim mais de perto até parece o... Eu não sei se tá feita nas feições do ator lá do Stranger Things, né? Que foi o último ator do Hellboy. Ou se é o Hellboy dos quadrinhos mesmo. Mas olhando assim até lembra o ator lá do filme. Apesar que o ator tava com a máscara que tava com a fisionomia do Hellboy. Ou seja, eu não sei se eu tô falando besteira ou não. Então, vamos ver aqui os spoilers pra ver se a gente não esqueceu nada. Mas eu acho que tá tudo aqui, ó. Down here. Nerd Lut 6.1. Colecionável de resina Hellboy. Camiseta Hellblazer na inspiração Constantini. Cartela magnética Winchesters, né? Que é o Supernatural. E livro de jogo RPG A Mansão do Inferno. Esses foram os itens da Nerd Lut principal. Comentem se você quer que eu personalize esse Hellboy, né? Pra quem não viu a série que eu tô fazendo com a Vivi. De personalizando os itens antigos, né? Já coloquei já o Nemesis do Resident Evil. O Crash Bandicoot. E também tem o Goku Deadpool que ainda vou soltar o vídeo em breve. Então fica assinando o canal aí que em breve vai ter bastante vídeo deles aí. E talvez esses aqui também, né? Junto com as peças antigas também do Tomahattam. O Scorpion. Tô querendo personalizar tudo junto com esses daqui. Que seja, comentem se vale a pena ou não. Me sigam no arroba canal Trocadalho lá no Instagram. Que vai ter mais fotos e detalhes de tudo. E de novidades quando tem vídeo novo. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve, dê like, compartilha, comente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fui.